Saudações galera, Valeski falando, trazendo então mais uma demonstração da Steam Next Fest, dessa vez, Pioneers of Vagonia. Essa demo, como vocês podem ver, tem essa opção de carregar jogo que é pra download em jogo, tem 3 mapas disponíveis, são basicamente 3 biomas, tá? Eu vou começar pelo mapa de Floresta Rica, porque vai que tem alguma mecânica mais fácil, como vocês estão vendo, não sei se eu vou chegar a jogar os outros, provavelmente não, porque eles vão mostrar dificuldades diferentes, mas a mecânica central é mais ou menos a mesma. Não tem muito o que explicar do jogo, porque ele é um construtor de cidades, então até pode parecer, nossa, tem alguma coisa muito inovadora, mas a maioria desses jogos não tem exatamente algo de muito novo, e que os jogadores querem ver é aquilo que é o básico bem feito. Então, eu vou iniciar aqui e ir mostrando pra vocês. Se eu tivesse um pouco mais de experiência, um jogo talvez eu chegasse no outro, mas a ideia desses vídeos, como eu mostrar a primeira experiência do jogo, então eu tô entrando nesse daí mais fácil. Como vocês devem já ter visto alguns jogos aqui no canal, nem sempre, nossa, o mapa mais fácil às vezes já é difícil, então eu imagino o resto do jogo. Então, é bom seguir essas orientações, a menos que elas sejam um pouco menos, mas se necessárias, como é o caso, por exemplo, de alguns MMOs. Eita! Caraca! Já comecei com tudo isso. Beleza. Barco de chegada. Construa a cabana do explorador. Torre de vigia, cabana do explorador. Ok. R gira? Qual que gira? Não parece girar muito não. Ah, girar é com o direito. Mas ele não, não gira, vocês podem ver, ele dá bem esses pontos ali, peraí. Então, vou colocar a cabana do explorador. Aqui. Tá. Cabana do explorador, construa torres de vigia. Construir uma torre aqui do lado. Tem que construir duas. Não faz muito sentido construir torres de vigia na parte de baixo, mas tudo bem. Vamos construir aqui. Lenhador. Prata de recursos. Esse jogo tá aparecendo já... Opa! Espera. Como girar? Girar a câmera. Tá. Eu tô achando que esse jogo já tá bem mais interessante do que eu sei que seria. Pedreira? Uhum. É... Se vocês ouvirem eu dar uma fungada, porque ele tá meio gripado, tá? Ou atacado na remite. É difícil saber... Quando eu só tô com a congestão nasal e a curiza. Peraí que isso daqui... Tem que tá perto daqui. E aí, vocês vão ver se vocês vêm... Todo mundo sai do lado da... Cantarias. Duas cantarias. Ah! Tá. É aqui. Certo. Coloca aqui. Ok. Deixa eu confirmar aqui o tutorial. Ah... Pedra. Ponto de madeira leve. Não. Isso daqui... Deixou uma pedra cortada. E a outra... Não. Pedra fronteiriça. Isso. Aqui tá a pedra fronteiriça. E aqui tá a pedra cortada. E vocês podem ver que já tem um monte de recursos aqui aparecendo. Um monte de gente. Tendo uma galera aqui no navio. Então... É... Tá. Tem como acelerar o... O jogo? Porque ele tá construindo aqui. E aí... Eu tô suspeitando que vai ter alguma mecânica tipo Northgard pra... Aumentar... É... O alcance dos... Opa. Opa. Pera. Ah... Ele faz o caminho assim. Tá. Ok. Tranquilo. É diferente isso. Não vou negar. Não. Pera. Tá. Não precisava ter feito assim, mas tudo bem. E aí... Fecha aqui. E aí... Aqui e aqui. Eu não sei o que vai caber ali no meio, mas vocês podem ver ali o... Os elementos... É tá. Aqui. Tranquilo. E eles vão fazer o caminho ali que é o que vai indicar ali tranquilamente. Tá. O que é que nós temos aqui? Produções elementícias. Áreas agrícolas. Ah. Estão criando aqui. Beleza. Poço. Trabalhador com poço. Tá. Mãe de vento. Caraca. Tem tanto recurso aqui que eu já tô... Já tô perdido e nem começou. Ah. Tem forças militares. Significa que esse jogo tem alguma coisa de combate. E aqui são as coisas que eles estão descarregando. Um monte de coisa. Arco de caça. Martelo. Ok. É. Então. Como diz o nome. A percepção geral é que tu tá chegando a uma nova terra pra explorar essa terra, né? Liderando teus pioneiros. E... O jogo só é meio demoradinho. Se bem que as vezes o pessoal gosta de jogo um pouco mais demorado. Porque significa que ele é mais devagar. Então. Queria saber se tem como acelerar o jogo. Pra morrer. Ah. Bom. Enfim. Vamos seguindo aqui. E esperando. Um pouco. Caraca. Feiticeiro. Bruxa. Destemido. Desbravador. Soldado. Guarda. Quanto tipo de pessoa tem aqui? Trabalhadores a caminho. Ordem. Aham. Definir ponto foco de patrulha. Ah. Ponto foco de patrulha. Tá. Torre de vigilância. Então é pra vigiar o território interno. Pelo visto. Ok. Ah. Define ponto de reivindicação. Vou colocar aqui. Aí vou reivindicar esse território pra mim. Como vocês podem ver por ali. E aí pra isso que fizeram as pedras fronteiriças. Provavelmente. Aqui. Tá aqui. Tá. Não sei quanto que custa. Eu já tô acionando aqui a mecânica. E o que eu gosto nos jogos é quando eles fazem isso. Tudo sendo construído simultaneamente. Não precisa ficar. Ok. Equipe chegando. Definir ponto de foco. Exploro terrenos desconhecidos. Vamos explorar lá. Ração. Tá. Ok. Eu tô achando que o primeiro eu tenho que explorar. Depois eu vou ter que reivindicar. Interessante. Eles priorizam o circo. Depois priorizam. Legal. Gostei dessa mecânica de ponto de foco. Ajuda bastante. O que vocês estão fazendo ali? Vocês estão abrindo a... Eles estão reivindicando essa região com pedras fronteiriças. É isso? Não. Eles estão expandindo. Que legal. Que legal. Ah, eles estão expandindo bem devagarzinho. Eu curti essa mecânica. E aí a torre de vigília. Ponto de foco pra reivindicação. Quero reivindicar o litoral. E aí basicamente tu faz a reivindicação e depois tem que manter a torre de vigília patrulhando. Interessante. Eu já curti essa mecânica. Eu já curti essa mecânica. Não tinha visto ainda dela. Lenha, madeira de lei, viga. Produz de tudo aqui. Eu tenho que colocar mais uma. Tá. Madeira leve. Eu só tô preocupado que isso daqui as árvores vão cair. Deixa eu ver. Base florestal. Planta mudas que se tornam árvores que serão coletadas por leandores. Tá. É... Como vocês podem ver, isso daqui é algo importante de se ter. E aí... Pera aí. Deixa eu colocar aqui. Aqui. E aí puxa o caminho pra cá. Puxa aqui. Beleza. E aí eu preciso colocar... Poço. Base florestal. Isso daqui é triturador de pedra. Que eu não sei... Ah. Utiliza caro pra produzir cimentos. Tá. Base de construção. Pera aí. Então. É comida aqui, né? Poço. Pera. Poço aqui. Por que eu vou precisar desse poço aqui. Que bom. Nossa. Bora bem rápido até. Cabana do explorador. Cabana do explorador. Eu vou precisar colocar mais uma floresta aqui. Então vai expandindo pra lá. Como vocês podem ver. Eles vão expandindo bem rápido. Cabana de caçador. Aham. Tá. Aqui tem animais. Lá tem animais. Ele coloca o que? Porra transformada em planuras. Tá. Pera aí. Ele produz carne. Cabana de forragem. Isso daqui é útil também. Eu vou colocar aqui o negócio da floresta. Aqui. No meio do nada. Aqui. Porra ajudou. Beleza. Aí puxo. Não. Pera. Puxo do caminho. Deixa até aqui. E até aqui. Eita. Tem que clicar duas vezes, mas vai E o que que mais temos aqui? É forragedor, venhador, tá Caçador, fazenda de vegetais E aí eu vou ter que colocar um mercado Tem que colocar várias coisas pra fazenda aqui, né? Tá, vai colocando o máximo que conseguir Não é muito preciso isso dali, mas tudo bem Tá, tranquilo, tô divertido, tá Será que é uma hashtag? Não Ok Vou precisar de um poço aqui, né? Então antes de avançar mais, coloco um poço aqui Senão não vai dar certo Ok Foi Pra começar isso Aqui tem terras fertas? O que que é isso aqui? Não Moinho de vento, produz farinha Tá, processador É o Tear Utiliza linha e barra de prata Utiliza carvão, cobre e barra de prata É... Coloco pra... Ali em cima Certo E vocês podem perceber que a medida que eu vou explorando vai aumentando o minimapa Olha só Olha só, dá pra colocar... Caraca, tem muito item aqui nesse jogo Recursos raros Item de valor Item de valor Só pra vocês verem, tá Tô fazendo isso só pra vocês verem Eu não tô fazendo isso aqui De ruim não Moooossa Quantidade de coisa Poxa Depois, olha... Tem um cajado de rubi e tal Mira Olha, quem quiser brincar isso aqui, tá É... Tá O buildor Isso é importante de ver E é interessante como essa interface consegue funcionar De maneira bem... Tranquila De maneira bem... Tranquila Tranquila Olha só Eu acho que não tem casas, né Eu acho que não tem casas, né Construo uma carpintaria Tem como fazer casa aqui? Não, tem como fazer armazenca, peraí Então, vamos ver Carpintaria... Não Eu acho que é processamento Fazenda de cultivo Fazenda de vegetais Ah Isso é importante Eu tenho que fazer fazenda de cultivo Onde é que tá a carpintaria? Mesa de taverna Mesa de taverna Taverna Tem que colocar a taverna, daí a mesa de furnace Taverna Mineração, cabana de cobre, cabana de carvão, cabana de ferro, cabana de prata, alto forno Casas humanas Casas humanas, teatro Academia americana, academia militar Madureiro, armeiro Carpintaria Ahn Peraí Foi Isso já ajuda ele bastante Chalé Cabana de caçador Agora tem que colocar uma cabana de caçador Cabana de caçador Não adianta colocar uma cabana não Aqui tem mais pedreira É, mas eu tô achando que vai ser onde colocar uma cabana de caçador aqui Deixa eu ver Cabana de... Cabana de caçador aqui né E vocês precisam... Deixa eu só ajudar vocês Que daí eles podem ir pra lá Mais do que pra cá Depois tem que terminar de conquistar aqui Mas... Aí vocês... Me ajudam nesse sentido Tá... Base de construção Mais uma pedreira E mais uma cabana de lenhador Mas eu achei que eu tava acelerando Agora eu construí outra cabana de lenhador Mas não O jogo já tá Vamos explorar o máximo possível Vocês podem ver que fica em realce Vamos explorar o máximo possível Os trabalhadores E tem que fazer mais uma pedreira né É... Só que a pedreira eu ainda não posso cumprir Porque eles ainda não expandiram o suficiente pra cá Mas é afim É... Tudo ao seu tempo Vou expandindo Cabana de lenhador Pedreira Base de construção Ahn... Não é aqui Que não vai dar Aqui vai dar Tá... Residência De unidade de construção A gente vai cá quando está esperando Uma nova Tá... Ok... Cabana do caçador Poço Já tá saindo o segundo Chalés Onde é que estão os chalés? Loja de trituraria Casa da moeda TA Triturador de pedra Fazenda Fazenda de cultivo Moinho de vento Moinho de vento Padaria Chalé Vamos fazer três chalés Ahn... Espera... Tancela Não me deixei o chalé Achei não... Aqui Deixa eu deixar lá Aqui Espera... Isso Tá... Três chalés saindo Vai faltar mandar construir mais uma Pedreira Que eu queria colocar em cima Ahn... Espera aí... Pode puxar de qualquer lugar daqui não? Puxou lá... Ahn... Acabou as vezes... Calma... Olha só... Já tá plantando aqui as florestas... Nossa... Eles limpam as florestas mesmo... É... Deixa eu fazer mais uma base florestal aqui... E vou precisar de mais um poço... Eu acho que eu consegui a façanha de colocar a base florestal... Muito perto... Aqui... É melhor a fazer isso... Poxa... Isso... Perfeito... Eu só faço o caminho aqui... Conecto aqui... Aqui... E aqui... Perfeito... Faltou a fazenda de cultivo que vou ter que fazer... Só que pra isso eu preciso que eles expandam mais... Acho que aqui já expandiram o suficiente... Deixa eu ver... Como é se expandir pra cá? Sim... Eu sei que... Não vai dar pra fazer a... Pedreira lá... Ok... Ah... Vai ter que fazer uma pedreira aqui... Então... Podem expandir pra cá... Aham... Nossa... Os exploradores... Vocês podem perceber que eles... Levam o seu tempo... Explorando... Eles não vão... Só indo lá... Eu vou deixar aqui essa tela... Só pra vocês... Verem ver... É... Vai ter que fazer a guilda... E a guilda vai... Aqui... É... Aqui... Aqui... E a academia militar... Ferramenteiro... Academia... Militar... Ah... Sem espaço... Sem espaço... Sem espaço aqui também... Ah... Aqui vai ter espaço... Eu acho que não... Tô pensando se eu faço a... Fazenda ali... Aqui embaixo... Será? Ah... Hum... O ideal da fazenda... É fazer ela... No terreno verde... Que eu acho que é o fértil... Então talvez eu faça a fazenda aqui... Se eu for fazer a fazenda ali... Então eu posso colocar aquele militar por aqui... Vocês percebem como o jogo não tem terraplanagem, né? Então vai lá... Tá... É... Mais uma pedreira... Mais uma serraria... Pronto... Vamos ver se ajuda aí... Tá... Acabando a zelenadora... Cantaria... Uma terceira cantaria... Para aumentar a produção de... Ok... É... Cantaria... Eu vou colocar... Essa... Cantaria ao lado da outra pedreira... Que eu tô pensando em colocar aqui... E aí eu tenho aqui uma fazenda de cultivo para fazer... Hum... Não dá para fazer aqui... Aqui seria um bom lugar também de fazer... Fazenda de cultivo... É... Eles vão expandindo bem... Devagarzinho... Não vejo problema nisso... Aí tem... Taverna... E mesa de taverna... Calé... Taverna... Mesa de taverna... Acho que isso vai resolver... Só tem que ver como é que eu faço o caminho para cá... Tá... Faz aqui... Perfeito... Aqui... Ah... Nossa... Ta... Acho que isso resolve... A guilda ta saindo... Fazenda de cultivo... E o fornecedor... Mas a fazenda de cultivo ela não é útil se não tem a... Os campos né... Ahn... Eu vou precisar de estrada para lá... Eu vou precisar de estrada para lá... Ta... Para começar isso eu acho que basta... Ok... Vamos fazer o máximo que eu posso colocar aqui por hora... Depois... A gente... Vai aumentando conforme a necessidade... Certo... E aqui... Pedreira vai dar para colocar... Já dá para colocar aqui... E aí... Coloca... A cantaria aqui do lado... Não dá ainda... Mas tem que fazer um pouquinho mais rápido o trabalho deles... Ou... Simplesmente puxar para cá... Porque tá precisando expandir para cá... Não dá para colocar... O mapa... É... Realmente... Ele vai... Vai aumentando... Isso... Isso eu gostei... Oh... Uh... Mais uma torre de vigia... Eu vou precisar aqui... Ou... E preciso construir também o fornecedor Fornecedor, 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 fornecedor aqui Fornecedor Perfeito E aí tem que construir o valor ferramenteiro Porque conforme eu vou fazendo os objetivos eles vão apresentando mais Que é muito bom, porque ele vai te dizendo o que tem que ir fazendo e as coisas vão gerenciando aqui Tá, clique aqui para mudar os itens exibidos Casas, população Eu achei na falta residente aqui, né Falta um tutorial explicando as coisas a serem feitas Eu tô vendo elas acontecerem, mas não tem um tutorial explicando Por exemplo, como fazer a população crescer Entende Tem a área reivindicada Falta bastante coisa para reivindicar ainda Qualidade média das refeições confortantes Beber por minuto em breve Espaço de... Ah, porque ainda não está implementado E aqui tem transportador pronto para a nova tarefa Treze construtores pontos moríveis Transportador de construção Escavador pronto Agora eu estou começando a entender um pouco mais Agora eu vou colocar mais um poço Como vocês podem ver, não dá para fazer esses campos na areia Que faz total sentido Inclusive Ah, cantaria Cantaria Tá, estou começando a entender um pouco... Eita, tenho que cancelar com os sons aqui Tudo bem Perfeito Não Tira Tá Hum E ainda não estou precisando fazer vigilância Pelo que eu vi do mapa Sim É... Ok A cabana do explorador está aqui, né Então Manda para cá E aqui a gente está vendo que tem bastante pedra por aqui e calcário E tem os nodos para extrair Ou seja, quando ele termina de extrair Termina de ser A menos que regenere e eu ainda não tenha visto a parte da regeneração Ah, interessante Ainda tem coisa para retirar daqui Gente Tá Ferramenteiro é aqui, não é? Ferramenteiro Ok Pode colocar aqui por hora É... O que está faltando ali? Cantaria está saindo Pedreira está saindo Serraria saindo Coloque guardas em torre de vigia Tem que colocar mais uma torre de vigia Tem que colocar mais uma torre de vigia Tranquilo, já fiz mais... Mandei fazer mais uma torre de vigia Tá aqui Vocês podem perceber que tem os construtores e os carregadores de coisas Então Nem todos os jogadores gostam É... De um sistema de gerenciamento Assim, com tantos detalhes Tá Mas Não deixa de ter o seu valor O... O Against Storm Ele não tem tanto micro gerenciamento Mas ele ainda assim Ó Isso daqui é interessante Dá para colocar para derrubar as árvores totalmente maduras O Against Storm Ele não tem tanto micro gerenciamento É... Então Ele tem algumas coisas que nesse sentido Otimizam e até aceleram A Experiência geral do jogo Tanto que lá cada missão É do tipo Uma hora Não sei se chega Bom Algumas Algumas vão mais Mas Tem algumas até que são relativamente menores Bom Aqui ele já está expandindo demais para esse lado Não quero que ele expanda para cá agora Quero expandir nessa direção E isso daqui é uma mecânica que eu achei interessante Porque se ele se misturar com o Northgard Consegue Consegue fazer Aquela dinâmica de conquistar E tu tem a mecânica de ganhar Porque tu conquistou mais território Claro que isso não é necessariamente Isento De... Seus problemas O que que vocês encontraram para cá? Eu estou achando Eu estou achando que os exploradores Eles tem que voltar Para pegar a ração E aí Depois que eles pegam a ração Eles saem para a exploração E aqui parece que já tem alguma praia E aqui parece que já tem alguma praia Lá Quero ver Então eu não estou com pressa para o explorador Ah e aqui tem como fazer a recrutação Mas para recrutar tem que ter os equipamentos Bom Daqui falta terminar o torre de vigia Que até está indo Eles estão ajeitando o terreno ali Estão ajeitando o terreno ali Estão ajeitando o terreno pelo menos Ou assim Pelo menos existe a animação de que eles estão ajeitando o terreno E vocês também devem ter percebido que Pelo menos por enquanto eu não vi A mecânica de ver terreno fértil Essas coisas Eu percebi que tem o terreno fértil Por isso ó Dá para colocar no verde Não dá para colocar ali Dá para colocar esse barro Dá para colocar esse barro aqui Não dá para colocar nessa areia Ou o espaço é muito pequeno Aqui também Aqui já não dá Dá para colocar assim Aqui o espaço é muito pequeno Vocês percebem que eles literalmente vão fazendo linha reta Só vão fazendo aqui Ah Tem como coletar linha aqui Interessante Não tinha a minha antenada nessa possibilidade Peraí O que que é isso aqui? Farinha produzida pelo moinho Aí tu faz a padaria Aí tu faz a padaria Mas primeiro eu tenho que terminar isso dali Ah Ah Oh Fonte de mercado Não Não é fonte de mercado Não é fonte de mercado Isso aqui é fonte de mercado Ah Bancas de mercado, ah, bancas de mercado é, estamos vendo isso agora, 3, 4, 5, 6, 6, 6 em construção, beleza, então, como vocês podem ver, quando termina a construção referente libera a próxima, e daí ele vai indo, e aí isso é uma espécie de tutorial, ou assim, esse é o tutorial do jogo, é uma espécie de tutorial, aqui tem mais pedra para você pegar, e ali o explorador já chegou lá, então, aqui eu sei que vai ser uma península, o que é útil, é útil península, porque eu sei que eu não serei atacado por ali, E aí, eu quero ver, de explorar isso daqui, para ver o que ele vai liberar no processo, talvez ele venha aqui pela esquerda, e o mapa ir crescendo, conforme a gente vai, E aí, é, estão ficando já muito longe aqui também, teria que fazer, tá, vamos, vamos fazer eles crescerem para cá, e aqui eu acho que eu vou deixar ele um pouco mais parado, para eles expandirem, não só no sentido, nessas retas que eles fazem, mas no sentido mais, é, redondo, Porque a leitura que eu estou fazendo aqui, eles vão até o ponto, e a partir disso, eles vão fazendo a circunferência, Então, eles vão primeiro reto para lá, aí eles vão preenchendo o resto, Tem seu mérito, tem seu mérito, Mas talvez pudesse colocar uma forma de exploração, para fazer um cone, E, de, expandindo, né, não fazer esses, caminhos estranhos, E, claro, que tem a vantagem, de que, muito provavelmente, É, A gente vai ter, A mecânica, De que, ó, Eles vão expandindo, esse é o limite que eles chegam, E aí, eu vou colocar, Para cá agora, Se tem que conseguir, Deixa esse terminário aqui, Deixa esse terminário aqui, Depois eles vão para lá, sem problemas, O mapa já vai aparecendo, É, o que que é cada coisa, Mas como é que não tem fazenda de cultivo pronta, Não adianta nada ter as áreas agrícolas, Então eles vão terminar logo a fazenda de cultivo, Aí só falta dizer do tipo, Construa seis campos, E eu estou com, tipo, um monte, Eu não sei qual é o tipo otimizado, né, Eu estou achando que aqui, por exemplo, não está otimizado, Eu acho que aqui precisaria de menos, Mas enfim, Vamos, Vamos lá, A ideia é brincar e mostrar um pouco o jogo, Não precisa ser necessariamente perfeito, Claro que para as dificuldades mais elevadas, Muito provavelmente precisa ter, É, A dinâmica do mínimo e do máximo, Bem mais estabelecida, Quase florestal, Isso daqui é do forragedor, Ainda tem bastante, Vou roubar ela para pegar aqui, É, Tá, O fonde no mercado está pronto, As bancas estão quase prontas, E umas construções que vão tão rápidos, Que chegam a ser vergonhosas, Nossa, está no limite, Qualquer item, Deixa eu ver dando qualquer item por hora, Esse jogo tem muito potencial, Quando a gente para para olhar, A quantidade de coisa que eles tem para fazer, É, Confesso que, É o tipo de jogo, Que é preciso ter paciência para jogar, Porque, Ah, Eles vão dar volta, Por baixo, É isso, Ou vão reto aqui, Ah, Espera, Quem são os que estão, Espera aí, Coloque, Guardas em torre de vigia, Não tenho dignidade militar aqui, Guarda, Está parecendo que sim, Mas, Eu acho que, Eles ainda não estão vindo para cá, Ainda tem, Ainda tem um monte de gente aqui, Um monte de, De recursos, É, Tá, Com o tempo, Acho que eles vão vindo, Vamos ver o que ia ter, Se reposicionado ali, Tá, Chalés, Tô achando estranho, Só isso, É que não estão vindo as torres de vigia para cá, Ou os guardas, No caso, Mas deveria ter, Eu acho que eu não tenho, Não tenho disponível eles, Onde é que está, É, Eu só tenho 20 guardas disponíveis, Então, Eu tenho que treinar eles, Mas, Como é que eu treino os guardas, Preciso provavelmente disso daqui, Guarda veterano, Lança de ferro, Marli ferro, Mas eu não tenho, Isso daqui ainda, É, Eu acho que eu não liberei, Nem o ferro, E, O ferramenteiro, Tem construção, Assim que terminar, Ele construir o ferramenteiro, Provavelmente deve liberar o armeiro, Assim, Ele deve orientar para fazer o armeiro, Ok, Minério de cobre, Madeira de lei, Só como não tem guardas aqui, Essa torre não está funcionando para exploração, Basicamente isso, Aqui ele não faz a lança de ferro, Mas no armeiro ele deve fazer, Ah, Vai ter ar aqui, Ferramenteiro, Carpintaria, Ok, Mas eu já mandei fazer uma carpintaria, Não? Sim, Já mandei fazer carpintaria, Fazer carpintaria, Tá, Cadê a carpintaria? Eu perdi a carpintaria, Cerraria, Fazendo ali, Perdi a carpintaria, Só tem espirro de microfone ali, Perdão, É, Bem, Enfim, Aqui é o fornecedor, Cerraria, Ué, Não coloquei a carpintaria, Coloquei sim, Cadê a carpintaria? Carpintaria, Carpintaria, Tá em pausa, Por que? Dá pra fazer a lança de madeira, Ah, Tem que fazer as ordens de serviço, Carpintaria, É esse o ponto, Cabana de cobre, Tá, Peraí, Então aqui é cabana de cobre, Cabana de carvão, Ah, Minha rival pode ser transformado em, Tá, Peraí, Só como vocês podem perceber, Pelo menos se ele não coleta, E eu acho que eu não tenho como mudar isso de lugar também, Isso é uma coisa que eu gosto no Against the Storm, Tem como mudar a posição, Tá, Alto forno, Cabana de cobre, Tem cobre aqui, E tem cobre aqui, Então pode colocar ali por hora, Aumentar a população, Pedreira próxima de calcário, Não tenho ainda, Falta um Lucas, Um tear para produzir tecidos, Tá começando a faltar espaço, Na verdade não tá começando a faltar espaço não, É só organizar as coisas que não vai faltar espaço não, Ok, Aqui tá com todos os sintomas que eles não vão aproveitar, E aí eu tenho como setar, O que vai fazer? Então vamos aqui, Isso, Perfeito, E eu tenho como fazer as ordens de serviço, Traine mais transportadores de construção e escavadores ou construtores na guilda para acelerar, Tá, Então eu tenho que vir aqui na guilda, O que é que é a guilda? Salve a perna com todos os itens, Carmitaria, Fazenda de cultivo, O fornecedor, Madeira leve, Então, Por isso que vale a pena colocar os, Aqui a guilda, Treino unidade de construção, Treino o que? Escavador e expressão de paz, Construtores de martelos, O que que eu posso fazer? Eu posso fazer, O que que eu tenho de martelo aqui? Eu posso mandar fazer cinco, Cadê o martelo aqui? Isso daqui é o machado, Ah, Perfeito, E aí vem aqui no ferramenteiro, Agora para eu medir, Coisa, Isso é interessante se parar para pensar, Que significa basicamente que tem que ir gerenciando, E aí tu vai criando as profissões, Aumente a população, Para aumentar sua população fornece as bancas de mercado com ingredientes de comida, Tem uma fonte no mercado e uma taverna com algumas mesas por perto, E com os braxalés para esses bebês bagunianos terem um lugar seguro, Próximo bebê, Ahn, Tá, então basicamente, Eu não preciso, A população vai crescendo a partir daqui relativamente sozinha, Pelo que eu estou vendo, 329, Vamos verificar, Ahn, Eu vou acompanhando ali, Tá, Se vai sair bebê vai sair, Residentes Ociosos 36, Tá, Residentes, População 36, Qual a diferença? Eu acho que ele em casa para 373, Sei lá, Ok, Academia Militar, Eu tenho quantas lanças? Eu tenho 5 lanças, Então já vou mandar treinar 5 aqui, Tá saindo mais, Bom, Beleza, Aqui tá indo, Tô, Tô pegando o jeito do jogo, Acho que eu vou conseguir mostrar ele satisfatoriamente, E eu não vi aqui o que eles encontraram, Caraca, Encontraram um monte de coisa aqui, Mas não encontram, Ah, Calcário, Achei que tinha encontrado ferro, Minério de ferro encontraram aqui, Deixa eu, Eu tô achando que no final das contas vai ser um pouco decepcionante, Porque o espaço dessa ilha é significativamente menor do que eu achei que ele seria, Possível, Possível, Que no, É, No menu, Nas configurações de jogo eu tenho comentário, Então, Como vocês podem ver aqui, Cadê, Essa torre, De vigia, Ela não explorou aqui, Porque ela não alcança, Mas ela tá fechando aqui direitinho, Tá, Então até foi relativamente positivo, Eu tenho colocado elas um pouco distanciadas, Mas eu poderia ter colocado essa terceira torre, Mas eu poderia ter colocado essa terceira torre em outro lugar, E eu preciso de uma cabana de ferro agora, Eu preciso de uma cabana de ferro agora, Cabana de prata e cabana de ferro, E agora eu tenho que achar ferro, Onde é que tem ferro? Não tem pra cá, Aqui tem ferro, E eu não precisava ter feito ali né, Pronto, Tô torto, Eu vou precisar construir o alto forno em algum momento em breve, Pronto, Já manda construir, Se tu tiver trabalhador ocioso, Beleza, A guilda tá aqui, E aí a guilda tá, Fazendo mais, Construtor, Transportador de construção, Precisa de saco, Mochila, Beleza, Só que eu acho que tem o limite de outros fatores ali, Pra ele fazer, Bom, Tá avançando, pelo menos isso, É, Tem 25 treinados, Eu tenho quantas lances? 4 lances, O armeiro, E o ferramenteiro né, Onde é que eu coloquei o armeiro mesmo? Ou é, Eu não mudei fazer o armeiro ainda, Ahn, Vou te mandar fazer o armeiro não? A ferramenteiro, É a carpintaria, A carpintaria tá aqui, Arco de caça, Escudo de madeira, Escudo de madeira, Manda fazer mais, 10 desses, Engrenagem de madeira e bastante de madeira, Perfeito, E aí aqui, Ótimo, eles já estão explorando, Perfeito, Tá precisando disso, Pode mandar sair mais 5 desses, Espada de bronze, Escudo de bronze, Nossa, Muito bom, Construa o tear que tá saindo, Mais uma pedreira próxima de calcário, Calcário vai ter aqui em cima não? Ahn, Pedreira, Próxima de calcário, Caraca, Nem eu percebi que eles estavam tão bem aqui, Tá, Então, Acerto vocês pra cá, Ali em cima acho que já foi suficiente, Tá, Talvez não tenha sido suficiente, Ahn, aqui encontrei um lago, Uma cachoeira, Pro mar, É isso mesmo? Ahn, Eu não entendi isso ali, Mas parece aqui uma cachoeira em direção ao mar, Porque aqui a água é clara, E aqui a água escura, Ok, Ahn, É, Não adianta, Tem que ter paciência, Os guardas estão em treinamento, Tem que ter paciência, Tá vindo uma estrela daqui a pouco, É, Que eles já estão explorando tranquilamente, Colonizando, Mas vamos fazê-lo caminho reto, Se vocês vão fazer um caminho reto, Faça um caminho reto até lá, Por favor, Tá, Tá aprontando, Cabana de ferro tá saindo, Aqui faltam dois, Ali ainda vai faltar coisa, Bom, Provavelmente, Provavelmente assim que ele pedir, Terminar a cabana de ferro, Vai pedir o alto forno, Se ele pedir de prata, Eu tô lascado, Porque a prata eu acho que ainda não encontrei, Até posso olhar aqui, Se eu já encontrei prata, Prata igual, Deve estar longe, Meio de ferro, Eu também não sei se tem propriamente inimigos, Nesse jogo, O que eu sei é que tem a opção das unidades militar, Mas essas unidades militar podem se referir a outras funções, E talvez os inimigos não sejam ativos, né, Eles fiquem só numa região, Com eventuais ataques, Ao jogador, E não algo, Uma, Algo próximo de Northgard, Que tenha, Aquela questão do, Que a gente já pediu a construção do alto forno, Mais uma cabana de carvão, Ah, Pai, Tem aqui carvão, Onde vai ser carvão, Tem aqui carvão, Ah, Pera aí, Ah, We have a problem here, Because, I need to make a path, Tá, Faz o caminho reto por hora, Aqui já vai dar pra colocar o caminho, O, Caminho do carvão, Marco, Exploração, Parabéns, O tamanho do seu território aumentou em mais de 300, 3 mil metros quadrados, 3 mil metros quadrados, Eles estão indo pra lá, É isso que precisa ir por hora, É, Essa outra, Torre aqui, Tá ajudando a expandir ali pra cima, Então, Tá tranquilo, Aqui ó, Eles vão complementar aqui, Aí eu coloco, Outra mina de carvão ali, Sem ganhar os mistérios, Que tá terminando, Cabana de prata, É, Essa daqui eu ainda não encontrei, Ou assim, Se eu encontrei, Eu ainda não vi que eu encontrei, Ao menos, Deixa eu ver aqui, Já encontrei prata, Eu não tinha percebido, Onde mais teria prata, Boa que realça, Daí eu não preciso, Me preocupar de posicionar, É uma ajuda, Muito bem vinda, É, Tá, vocês estão indo pra cá, Agora vocês vão ter que se mudar pra cá, O relacionamento de vocês, E o explorador, Tá indo lá, Vem aqui ao norte, Ué, Foi, Nossa, A cabana explorador vai longe ainda, Tchê, Tem seu lado positivo, Tá, Tear tá saindo, Mais uma pedreira próxima de calcário, Mais três trabalhadores, Que tem que ser, Treinados, E tá em processo, Beleza, Não, É a cabana de prata, É a cabana de carvão, Ah, O ideal seria fazer por aqui mesmo, Eita, Eles estão vindo por esse lado também, Nem que a minha antenada, Que teria essa possibilidade, Pedra, Pedra, Mar, Parece que o marco de fronteira tem um, Parece não, É, Ó, Vocês podem ver que tem esse pequeno espaço, Dentro do meu território, Que não é meu território, Ok, Tá, Tá indo, E, Como vocês podem ver, Tá significativamente próximo do fim, Né, Olha só, A área reivindicada, Até maior do que eu achei que seria, Porque eu fui reivindicando as áreas, Quando eu vi já tinha um monte de, De espaço reivindicado, Eles estão vindo tanto por ali, Só que eu não tenho nada por aqui, Pra fazer o caminho, Foi fazendo o caminho por aqui, Então eu faço o seguinte, Pra não, Não desperdiçar os esforços, né, Que eu vou colocar aqui, Aí eu tenho que fazer a ligação, E eu não sei, Bom, E eu vou ter como colocar logo uma, Pedreira aqui, Ainda não, Mas logo vou ter como colocar uma pedreira, Próximo de calcário, E aí eu posso colocar lá, Tranquilamente, Mais uma cabana de calcão, Ok, Como vocês podem ver, Eles consomem pedra, Ponteiriça, Pra fazer esses espaços, Por isso que tem que estar sempre em expansão, A minha pergunta é, O que que se faz, Quando, Acaba, O recurso pedra, Aí passa pra alquimia, Ou o que que faz, E o terreno aqui, Também é bem acidentado, Tem seu lado interessante, Tem seu lado interessante, Tem o de, Tem o ferramenteiro, Pra fazer mais paz, É, Paz, Ah, O que que eu vou fazer? Só que, Minério de cobre, Barra de ferro, Ah, O problema é isso, Falta, Falta, Essas barras lá, Olha, Até que é caro, Confesso que até que é caro, Tem jogos que não colocariam tão caros, Assim, Ah, Um outro cara, Veio aqui minerar, Não é, Não precisa nem colocar ainda, Tá, Quase, Estão vindo pelos dois lados de novo, Tem umas, Isso tem umas coisas estranhas que eles fazem, Mas eu entendo porque que eles fazem isso, tá, Não tô, Não tô dizendo que ali é culpa dos desenvolvedores, Aqui tem mérito meu também, Pros personagens fazerem essas coisas confusas, É, Aqui tem carvão, Tá, Pois é, Eu suspeito que teria que construir todos os itens aqui, Liberados, Pra, Terminar o tutorial, Que me sugere que eu teria que ter feito o aumento da população mais rápido do que eu fiz outras coisas, Que que vai faltar, provavelmente não, É, vai faltar, Eu não vou, Conseguir avançar, Nisso, Mas já deu, O suficiente, Ele investigando em breve, Já deu, Pra avaliar, É, Como o jogo funciona, Mais ou menos, A partir daqui, O que teria que aprender, É, A questão dos mínimos e dos máximos, Pra otimizar e fazer as coisas funcionarem, Do seu desempenho máximo, É, Eu não tava aqui, Eu trouxe pra cá, Mudou o sol, A árvore caindo, Isso daí é um cuidado muito interessante, Então, A gente percebe que o jogo, Ele tem, Os desenvolvedores, Eles tem o cuidado com o jogo, Pra fazer ele funcionar bem, Direitinho, Confesso que eu gostaria de ter visto um pouco mais, Da parte de combate, Mas eu não vou, Sim, Eu gostaria de ter visto um pouco mais, Para saber se tem a parte de combate, Mas nesse tipo de jogo, É, O combate acaba sendo uma parte mais pro final, É, Quando tem, Tá, Porque as vezes, Ele é algo muito, Bem simplificado, Não que não seja desafiante, Tá, Porque tem jogos, Que mesmo com a simplificação, Eles são bem desafiantes, E as vezes, Até são mais desafiantes, Do que, Os jogos que não tem a versão, Tem as versões mais, Complexas, Né, Porque a parte complexa, Acaba sendo bem mais difícil, De, De balancear, Então é mais fácil, De ter alguma, Unidade que se destaque, E acabe, Humilhando, As outras, Então eu vou encerrando, Esse vídeo, Por aqui, Novamente, Desculpa qualquer coisa, A função da voz, É, Ou espirros, Mas, Não estou hoje, Muito bem de saúde, Então, Feitoria, E, Até, Até mais. Tchau, Tchau,